Fala galera, é o canal Evolução Corpo e Mente Treino de hoje insano, fibrado, robusto, volumoso, denso, estratosférico Treino de bíceps em apenas 20 minutos É o tempo récord, o mesmo máximo pra você atingir a hipertrofia Crescer o seu braço com bíceps que eu sei que você quer Todo mundo quer, quem não quer é a mulher A correria no dia a dia é insana, você aí sem tempo E aí galera, tranquilo? Vamos começar nosso treino de bíceps agora insano O que a gente vai fazer? Rosca alternada, usando a isometria com a alterna Por que a gente tá escolhendo os exercícios com assento? Porque a gente tem poucos minutos pra trabalhar o bíceps Então a gente não quer roubar em um segundo Então a gente vai fazer o que? Três repetições para na isometria Três repetições alternado Dez repetições no total vai ser aqui Depois um exercício com a corda que a gente vai mostrar Lembrando, chama sempre o personal da sua academia pra te ajudar Vamos pra cima Se liga só rapaziada, esse é o grupo hein Parou, parte 3 com o outro braço E aí E aí Arrumei o banco E vamos buscar a corda agora Ou seja, estamos trabalhando a fase concêntrica e isométrica Aqui vamos lapidar no movimento uniforme Com uma carga mais alta Olha o pão que já sai Extremamente denso e cheio É isso que a gente vai procurar no nosso treino Temos 20 minutos Concentração máxima Mostra o grau do banco aqui pra rapaziada Vai com a rapaziada 30 graus do banco Pra se utilizar com corda E 90 graus Pra basear o rosto É isso aí Boa A gente escolheu usar isometria Porque como a gente tem 20 minutos Quanto mais fluxo sanguíneo a gente conseguir mandar Os primeiros dois exercícios Vai ser de uma maneira muito produtiva pra gente Que a gente vai conseguir ter aquele pump maior Por isso nada é por acaso Ele já está indo aqui no brosso Ele já está indo aqui no brosso Bora Fala rapaziada Terceiro exercício do nosso treino de bíceps em 20 minutos A gente vai fazer aqui A gente vai fazer uma rosca unilateral O banco Certo Trabalhando a fase excêntrica A fase da volta do movimento Por isso é uma carga mais alta Isso Por isso é uma carga mais alta Porque na fase concêntrica Que é na fase que a gente sobe o peso A gente vai ajudar Com a outra mão Com a outra mão Desse jeito rapaziada Descendo em 3 segundos Na fase excêntrica Pra você fritar o seu bíceps E sim Ele cresce na volta também Rapaziada Verdade Já seguiu 2 1 2 2 1 Desce aqui Trava Trava Ali tem que travar Agora Aí é fácil travar Vai descer devagarzinho Agora Trava Daí Tati daí Vamos 4 Agora Agora 10 Vamos 5 6 Aqui é menos repetições O bagulho eu achei que ia ser leve Nas primeiras Mas não é Menos é mais rapaziada Não Pô A gente vai ter que ser mais fácil Oh Capaz Ah Não é Boca a mão Ah Coloca Ah Ah Dá 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 Tá Ah Tá boa Estou me aguentando mais você é louco rapaziada, mano seu tá louco, gostou bora? ativa demais rapaziada, fase excêntrica você sente seu músculo rasgar na volta e se você tem um bíceps encurtado aquele bíceps que vem até aqui tá ligado? o meu ele vem até aqui, mas tem pessoas que você tem um bíceps encurtado, na fase excêntrica você estica o músculo aí cresce aqui ó, cresce aqui rapaziada, a excêntrica é o momento em que você alonga o seu músculo, desse jeitão, muito importante todas as fases do movimento do nosso exercício, certo? o intuito foi o que? os dois primeiros, isométrica, pra deixar o músculo sob tensão, que a gente só tem 20 minutos, e fase concêntrica, agora a fase excêntrica, calma que não é útil calma que vem mais ainda, pedrada percebe por que que eu escolhi exercícios com encosto no lugar que a gente consegue encostar? pra gente evitar roubar, porque a gente tem 20 minutos, então a contração é o que a gente precisa nesse momento a gente precisa recrutar o máximo possível das fibras do nosso bíceps e não usar músculos sem nervos então foi por isso a nossa escolha lembrando, excêntrica, concentro, hidrométrico, sob tensão, 20 minutos, todo a gente se não fosse o exercício encostado ali, a gente ia fazer tranquilo com 20 quilos, não é não? a gente já fez várias vezes, só que a gente jogou aquela jogada, aquela roubada e o intuito em 20 minutos não é esse, é um exercício mais a gente tem que trabalhar mais nossa mente, nossa conexão, e desmagar o que der o máximo de fluxo sanguíneo o tempo que a gente tem 20 minutos e a fibra a gente põe esse jeito então, olha, olha, imagina no mercado uma montanha nessa pele gigante tio agora vamos usar aqui a máquina do Scott nosso bíceps já tá muito cheio, a gente já mandou o máximo de fluxo sanguíneo que tem ou seja, não vamos ter mais pump do que tá nesse momento então esse é o momento da gente dar a inteligência e o feeling do treino é o último exercício, o que a gente vai fazer? vamos trabalhar com mais carga nossa, mas você não tá tão cansado? é muito mais fácil a gente trabalhar com mais carga porque exige menos o que? aquela contração, quando você pega menos carga você tem que contrair ao máximo só que lembrando, a gente já tá com menos glicogênio e o nosso músculo já tá muito cheio então fica mais difícil contrair então vamos usar cargas progressivas aumentando as cargas, menos repetições e extrair o máximo o pouco que falta leu beabá o homem agora vamos buscar tio daquele jeitão e o movimento sempre de qualidade lembrando, ó eu não quero roubar é só bíceps muita qualidade olha o bíceps vindo se ele não vem você vai buscar é isso vamo seis aqui a gente vai buscar dez tem mais uma tem mais uma até a falha se não der é isso falhou fez bem feito as vezes o erro da maioria é o que? quer fazer muita repetição achando que vai ter mais punk e é nesse momento que você perde o punk você vai gastando todo o glicogênio que você tem de uma forma metabólica sai muito pra academia né pai de uma forma metabólica os estudos comprovam que depois de vinte repetições pra mais é o treino metabólico pra hipertrofia é repetições de seis a doze essa é a média dos estudos seis de nove segundo faz quanto pai? disse numa entrevista que ele sempre busca fazer dez repetições mas não é dez igual o pessoal acha né? três de dez faz de dez sabe quando você tá na seis pesado? ele vai lá e faz mais quatro dez hipertrofia é o tamanho do bicho bora rapaziada último exercício estamos na linha final treino de vinte minutos é muita carga é muito horrível e vamos concentração tá cheio eu controlo a carga olha a densidade três quatro toma cinco toma concentra seis só pro bíceps sete só pro bíceps oito só pra um mais duas vamos apura isso a partir dali se você continua sabia que você não usa o bíceps? nem usa o bíceps usa o ombro usa tudo começa a roubar fazer o movimento todo errado você vai achar que você vai progredir mas você não vai progredir em nada e aí que as pessoas perdem o pão é aí que a gente cresce que a gente tá passando informação pra vocês certo daquele jeitão rapaziada é isso que a gente faz todo dia sem errar Fala Fibradus! esse foi o nosso treino insano 20 minutos muita técnica concentração contração é excelente daquele jeitão rapaziada esse é o treino especial pra correria pro dia a dia você que tem que trabalhar tem que estudar o trabalho é longe a faculdade é longe tem um monte de compromisso vem com voz jamais desculpa é isso aí rapaziada não esquece né não esquece de curtir comentar compartilhar e sempre o prazer do seu personal que vai te ajudar demais usa sua é isso aí rapaziada agora eu tô atrasado se não o punk vai embora jamais é que o burro é isso aí rapaziada